E o porquinho, e o porquinho, babó, e o porquinho, babó, e o porquinho, babó. É eles que acendem, já tá, já comeu morango já, mãe. Vamos laver o porquinho, vamos laver o porquinho, vamos laver o porquinho, vamos laver o porquinho. Ixi, tá de chinelo, hein? Tá de chinelo, gostei, não tá descalço. Já, já serve. Vou regar a jabuticabeira. Olha como tá saindo jabuticaba verdinha, Guilherme. Vamos ver as jabuticaba aqui. Vamos ver as jabuticaba aqui. Olha aqui, galera, as jabuticaba... Ó, pai, mas parece... Deixa eu te perguntar uma coisa. A jabuticaba caiu ou vocês estão comendo tudo a jabuticaba do pé? Não, filho, nós temos um sócio aqui, nós temos três sócios. Tem três maritacas grandes que vêm aqui, lindas, Guilherme. Eu acho que elas não estão vindo mais, que acabou, ó. E tem uns passarinhos pretinhos também, muito bonitos. E tem o Scott, né? Porque o Scott, eu nunca vi cachorro comer jabuticaba. O Scott come jabuticaba. Vai lá e come. Agora eu deixo ali a água cair, ó, em forma de gotejamento, entendeu? Pra ali sempre ficar úmido. Aí, ó. Entendeu? A horta... Já, já começa a colorir. E quando que a gente vai começar a organizar aqui essa horta aqui, ó? Eu tava vendo aí, ó. Eu tava vendo. Vamos, plantar o quê? Tomate, alface... Pelo menos esse canteiro aqui, né? Porque eu acho que tu vai ter que comprar mais adubo, que é muito grande. Mas será que vai vingar, rapaz? Porque olha aqui, ó. Diz que vinga. Não, eu falo porque olha aqui, ó. Não, o Scott nem sabe, tá bem? Não. Tranquilo. Ele tá correndo tanto que não tem nem... Gente, o Scott tá correndo tanto aqui, tá gastando tanta energia, que ele não tem tempo nem pra comer nada. Ele não tá comendo nada. Ele só corre e dorme. Corre e dorme. É incrível.